A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O centro do nosso programa é fazer de tudo para que o Mali se encontre, para que se reunifique, para refazer o tecido social desfigurado. Queremos que o Mali se encontre com ele mesmo, como um país de conviabilidade, de comunhão, de fraternidade e de solidariedade. Assim ele será transformado, se Deus quiser. Eu digo e o farei. No total, 27 candidatos estão disputando a presidência do Mali. O primeiro turno está previsto para 28 de julho. O segundo será dia 11 de agosto, se nenhum dos candidatos obtiver a maioria absoluta.